Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à terra e que vagam a isso, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto, juntos vivos. Aqui quem fala é Sandro Silva, estamos começando mais uma caçada, e claro, comemorando os 100 mil inscritos do canal, chegamos em uma marca bem importante. E já quero agradecer e mandar um abraço ao Chamos, que ajudou muita gente a chegar a essa meta de 100 mil inscritos. Um abraço lá para o Chamos. À frente está o Rodrigo da equipe. Salve, salve caçadores e caçadoras, como é que vocês estão aí? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje Sandro viemos à cidade de Paranaguá, com certeza o vídeo de dia já passou aí, né? Fizemos a visita em alguns locais e hoje andamos à distância em torno de 260 quilômetros para trazer para vocês um vídeo especial dos 100 mil inscritos. Agradecer também a Juliana, ao seu namorado, que estão aqui conosco também, o Ronaldo. Que já vão apresentar daqui a pouco, né? Isso, daqui a pouco vamos contar a história deles, né? Então a equipe do Caço Sobrenatural agradece de coração e o acolhimento de todos, né? E vamos aí, que é um casarão antigo, né Sandro? Isso aí. Que você contará a história aí dessa casa aí de Membrosa. E deixa o like, gente. Como de sempre, a gente pede, deixa o like aí para o canal. É muito importante. Mostra que vocês têm interesse nesse assunto. E assim o YouTube também ajuda a recomendar os vídeos para outras pessoas. Ao lado do Rodrigo está aí o nosso amigo Odair. Me deram coleta aqui, mas está machucando todo o meu pescoço aqui, essa praga. Está me confiando. O nome da cruz. Está descascando tudo aqui. E hoje eu não posso correr, também eu longe de casa. Hoje eu não consigo ir embora, correndo. Eu tenho que encarar, não tem o que faço. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Rodrigo, pode apresentar aqui o casal que é uma das proprietárias aqui do casarão, né? É. Vocês podem contar o nome de vocês aqui para o pessoal? Bom, me chama Juliane. Eu sou uma das herdeiras desse casarão, né? Que foi construído em 1913. Sim. Eu sou o namorado dela e estou aqui também por mera curiosidade também. E já, ela de antemão já contou as histórias que aconteceu nesse casarão. E também me deixou muito intrigado com isso tudo. Por isso que eu estou aqui. Isso aí. A gente agradece a Juliane aqui, né? O seu namorado também, por estar presente aqui no local. Para acompanhar a equipe, como a gente faz uma investigação séria, sem manipulações. A gente trouxe eles de convidados. Eles tinham vontade em vir participar com a gente. E a gente agradece de vocês terem aberto as portas para a gente fazer essa gravação, né? Bom, gente, já estamos aqui dentro do casarão. Como a proprietária estava nos comunicando. O local está com o soalho sedendo, está podre. Então, alguns locais a gente não tem acesso porque está perigoso. A gente não vai arriscar a equipe, nem eles aqui também. E, de repente, passar para baixo. Porque aqui é o segundo piso, né? Então, pode acontecer uma coisa bem trágica. Então, tem que tomar um certo cuidado no local. E a gente vai ter que achar alguns pontos para deixar uma câmera e tal. Para não... Para ficar mais seguro, né? O K2 já estava na mão do Rodrigo. Já estava mostrando alguma presença, né? De energia. Lembrando também aqui, né? O proprietário pode comentar aqui. Que não tem luz na casa. Sim, não tem luz. Não tem energia. Por ser um prédio antigo e está cedendo. É... A gente vai achar melhor cortar a energia aqui em cima. Para não ter nenhum problema. O futuro é meio entrando. De pegar fogo, alguma coisa. Ah, você viu que o K2 ali estava acionando naquela hora, né? Sim. Então, é sinal que não é da energia na casa. Que ele pode estar captando. Mas eles não podem captar uma energia disso aqui? Não. É uma presença com energia diferente? É diferente a captação. Ah, tá. E digamos assim, para captar esse sinal, ele está chegando muito perto. Interessante esse livro aqui, ó. O nome aqui, ó. Vê a parte desses livros aí. A vida nos mundos invisíveis. Oxi. Mostra aqui, K2. Deixa eu ver o que vira. Vamos filmar. Ó, gente. O abençoado achou aí o livro interessante, o título, né? Bem interessante. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Você aproveita para ver a data desse livro. Qual que é a data dele? Olha, vê que é bem difícil, né? Está aqui na capta, na capta, na capta. Uma não tem, é de trás. Não parece que tem dois aqui. Tá cheio de coisa aqui. Gente, a gente se sujou um pouquinho aqui também, porque a gente tem que fazer, dá uma de guerreiro aqui para subir o negócio. Então, vocês vão estar percebendo que a gente tem que colocar a roupa um pouco suja. Me deixaram na mão sem deixar. Toda a luna. Tira. Dá para olhar aqui, né? Pode, pode olhar. Pode olhar tudo. Qual que é a data? Você tem? Hoje nós já vamos pegar aqui a data. José Négeal Campinas. Era o... Era o... Escutando o barulho de estranho. Ah, é? Não, não. Até que ela colocou o nome do meu irmão, José Négeal. Ah, o que é disso? O padrinho dela, José Négeal Campinas. O padrinho dela, José Négeal Campinas. Olha aqui, outro interessante aqui, ó. O que é? O que é daí? Cuidado, Rodrigo, aí. Colchão. Esse aqui é de Deus, ó. Bacana. Todos os personagens da Bíblia, né? Olha aqui, ó. Alguém era bem religioso, né? E esse é um livro novo aqui, cara. Era o teu pai? Esse livro é novo aqui, ó. Não é, velho? Tá. Meu Deus, livre. Tem um todo no meu quarto. Tem uma bateria aqui, ó. Agora vamos focar mais... O que é esse cabinho? É da câmera? Não. É uma chave. É uma chave. Tá. Alguma energia, Rodrigo, aí? É engraçado que a gente conseguiu captar aqui, né? Mas naquele canto, né? Aqui é outro canto ali. Ele tava em off, cara. Se tiver algum espírito, entidade, que queira se comunicar com a equipe aí, eu estou com um aparelho na mão K2. Aqui ele pode estar medindo a sua presença. Então esse aparelho pra você pode ser um aparelho novo. Você com certeza nunca viu ele. Mas ele não faz nenhum mal a você. A gente só perde a aproximação tua com esse rapaz que tá com esse aparelho ou comigo aqui. Você viu que deu um estradinho lá dentro. Isso aí pode ser o sualho também. Ó o local, gente. Essa é uma peça que a gente não pode pisar, porque tá perigoso. O pai não é doido assim, né? Não, eu vou guardar essas coisas que ficam alugadas. Aqui também a gente não pode entrar. Eu preciso guardar essas peças. Devido ao problema do sualho aqui cedido. É bem antigo, 106 anos, essa casa. É, perguntar aqui pra você uma coisa. Eu quero que você conte sobre o local. Funcionava aqui um bordel, né? Sim. Sim, desde quando eu era criança. Então muitas pessoas aqui, vamos dizer, frequentavam qualquer tipo de pessoa no local. Como era aberto a público, vinha gente de todo tipo. Então a gente pode perceber, às vezes, que possa ter alguma energia ainda nesse local. Então se alguém ainda permanece nesse local, uma energia aí que talvez era daquela época, ou mais antigamente ainda do que o bordel, você pode estar se aproximando da gente por uma comunicação. Então, estamos aqui pra se comunicar com você, pra você mostrar ou relatar algum acontecimento que marcou pra você aqui nessa casa. É uma pena porque a casa é grande, cara, e a gente não pode pisar, né? Eu não posso mais adiante porque você torna inseguro aí que tá vindo pra baixo, né? Desabafo. Cuidado aí, Léo. Não se pisa. Essa história dessa casa, né? Sobre várias mortes aconteceram. Então, é... Ela é... Até a própria construção, né? Ela na fachada. Como Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná, né? Então, a construção, como você falou, ela é de 1913. Seria aí um ano após a... O Titanic afundar, né? Sim. Então, desde... O barulho é de trator pessoal que tá passando lá na rua. Aqui na gente tá perto do porto. Então, desde aquele ano de 1913, quantos proprietários passaram por essa casa? Você já contou a respeito lá das... Que era o bordel, né? E nesse bordel aí, as prostitutas da época, abortaram muitas crianças, né? Abortaram muitas crianças. E... Então, essa casa vem desde aquela época lá, trazendo só coisa ruim. É resíduos de muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Pra qual motivo ela era usada, né? Não é culpa de ninguém isso, né? É uma coisa que aconteceu, mas que guardou resíduos aqui e até hoje ainda permanece, né? Como a proprietária que morava... A proprietária não. A moradora que morava aqui, ela escutava crianças andando, né? Pela casa, né? Sim. Ela morava na parte de baixo, num quarto, né? E ela escutava durante a noite aí... Criança, vozes de criança e essa criança corria pelo corredor. E ela, né? No outro dia, sem saber o que tinha acontecido, né? Depois ela foi conversando, se informando e realmente é que a casa, ela é assombrada, né? Sim. Então, você, espírito que está aqui, né? Talvez você nem saiba que morreu, né? A gente está no ano de 2019. Viemos com respeito e a gente gostaria dessa noite de uma comunicação. Se você puder fazer a nossa vontade, né? É uma equipe de investigação do caça sobrenatural. E viemos mostrar que realmente vocês estão aqui. Sim. Você pode tentar uma comunicação através de áudio ou através dos nossos aparelhos. O aparelho não faz nenhum mal a você. Você só vai se aproximar e ele vai identificar a tua presença. A gente quer que você se identifique. Que você chegue perto de nós. Nós estamos aqui para até ajudar. Talvez você precise de uma ajuda. Para você sair dessa ausência de tempo. Aqui você pode estar aí há mais de 80 anos. Há mais de 70 anos você pode estar aqui preso nesse local. Agora é o momento de você... Aqui, ó. Faz um barulho aqui estranho. Cuidado aí, Rodrigo. Faz um barulho aqui. A história também é de um casal que foi velado junto na parte de baixo aqui. Ah, é. Contando a história para as pessoas que aqui também foi velado várias pessoas, né? Sim. Foi velado várias pessoas. É... Foi velado pessoas, né? Como vocês tinham comentado ali, né? Olha, olha. Pessoas ali embaixo. Ó, ó. Isso, isso. Muito obrigado pela comunicação. Obrigado por chegar próximo ao aparelho aí. Ó. Pague um pouquinho. Só. Pague um pouquinho. Fica dois, né? Fica dois. Pode se aproximar. Não vai fazer mal algum para você. Talvez a luz esteja te incomodando, né? Então, pode chegar próximo ao aparelho aí e mostrar a sua presença para nós. Você pode, por gentileza, piscar as luzes desse aparelho chamado K2 para nós? Não vai fazer nenhum mal a você. Isso. Muito obrigado. Talvez você fosse uma mulher da vida, né? Uma prostituta, ou você talvez é um dos velados que nós tocamos aqui no assunto. Ou até mesmo, né? Como aqui era a casa de bordel, houve, inclusive, assassinato nesse local aí. Desentendimento entre os frequentadores. Que veio um aí a... A estar em óbito. Você confirma para a gente essas histórias? Você podia mostrar para nós onde você quer que a gente vá no local da casa aqui. É possível? Você pode estar se comunicando através de batidas para nós. Vai, desce correto. Senti um arrepio, Sandro. Ó, chegou. É você que chamou ela? É você que chamou ela? Aqui nós estamos com a... Eu vou apachar a luz para você se comunicar. Vou deixar só um pouquinho. Chega perto dos nossos equipamentos. Você que chamou ela? Você que fez? Faça novamente e repita. Você queria atenção? Talvez para... Porque você está perdido aqui. Conta para a gente. Aqui a gente está como... Seus amigos. Hã? O que que foi? Está ganhando os livros, né? O que? Está ganhando a unha aqui, cara. K2? Hã? Não vou mais lá, cara. Por quê? O Espírito que está aqui, você confirma a história da Juliana aí? Que você... Que chamou a atenção dela, fazendo... E você... Confirma? Se você confirma, você vem aqui no aparelho no K2. É possível você vir até o vermelho para nós? Você pode estar usando a energia dos nossos equipamentos para abastecer você. Eu sei que os Espíritos gostam de energia. Você pode estar usando aí a bateria do LED. E ela contou da história que foi que caiu a caixa de livros. Você confirma que foi você que derrubou essa caixa de livros? Você podia fazer algum barulho para nós? Então, você podia me perguntar... Você podia me responder... Você é apegado nesses livros? Você é uma pessoa que gostava de ler eles? Podia fazer o favor de chegar a próxima ao K2 novamente? E como... Você chegou para mim enquanto eu estava abrindo a bolsa? Você tinha acionado ou o Rodrigo? Acionou. Acionou. Acionou, está lá no laranja. Está lá no laranja? Está lá no laranja. Gente, vamos começar a sessão do Espírito Box. Tem que pegar o Espírito Box ali dentro da mala. Olha onde está a sessão do Espírito Box. Está dentro de uma dessas maletinhas. Ah, deu? Está no laranja. Está. Espera aí, porque eu cheguei aqui. Piscou. Mas nenhum sensor dele não tem presença nenhuma. Está funcionando. Pode deixar. Está clicando no sensor? Está, olha. Está clicando no sensor sempre adentro? Tem presença. Não tem aqui para lá. Nossa. Está clicando mesmo aqui. Está clicando sozinho o sensor? Sim. ó tá real isso mesmo é igual coisa que eu sinto aqui tá deixa eu ver aqui você viu se eu ver se aquele aqui não aquele te assenta aí mas ele tava ficando o sensor clicando sozinho só mostrar para o pessoal sensor lá a gente vamos começar o espírito box olha eu vou conversar com você uma coisa você posso citar um pai não é sempre vou pedir permissão porque às vezes é só não querem pesado fica mais ali ó todo mundo pertinho para pegar na câmera o que eles tentarem ouvir ajuda a gente quer dizer não fala rápido sabe não dá para entender a gente queria saber qual presença qual presença permanece aqui nesse local você pode falar o seu nome pra gente o Miguel mulher é a gente queria citar o nome de Jorge você conhece ele o Jorginho sim conheço esse a caixinha tenta virar mais para o meu lado essa casa é do ano de 1913 em que ano você viveu nela você entendeu alguma coisa não sei o que é que ele fala rápido às vezes tem que falar onde as prostitutas acabavam abortando os seus bebês confirmou né essa família que ela precisa de resposta para casa e hoje nós viemos em busca dessa resposta para eles essa família está sofrendo muito com essa casa é possível vocês embora dela ou você tem alguma coisa pegada aqui a ela então você tá gostando de se comunicar com nós ele falou se você mora aqui você mora aqui alguma coisinha ele falou me arrepiou quem é você quem é você quem é você quem é você fala o teu nome não entendi fala o seu nome não entendi fala o seu nome é isso que você entendeu ele falou isso eu não entendi eu não entendi tá como que estava o dele mudando chorar o cara o cara o cara cê o sentimento eu entendi seu pai cara ele ela não entendi essa não não vou na questão que era o pai dela o pai nossa cara ele falou fica comigo nessa casa perfeitamente errado como que é desculpa não fala nada chamou de julia? seu nome é julia? nossa cara que foda né as vezes os pitbox surpreendem a gente calma rodrigo aguenta calma rodrigo calma 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 você tem alguma presença aqui calma viu toma um ar ali na janela velho velho quer continuar quer continuar quer continuar quer continuar quer continuar eu acho que nesse assunto já não dá pra tocar mais cara tá tá muito tá pegando eu também lendo e vendei rádio por isso que eu saio ali e ele falou fica na casa ele falou fica comigo na casa e ele saiu a hora que eu saio ali eu escutei na primeira ele falou ele falou certinho meu nome quando era criança e você entendeu ele falou e ele falou naquele momento depois ele falou fica comigo na casa ele falou gelino eu escutei isso também cara foi bem nítido isso é surreal o negócio rodrigo agora você eu vou pedir pra você mas por que você tem essa sensação cara me arrepiou cara mas isso aí é frequente quando você faz tipo não não o rodrigo é um dos caras mais corajoso numa investigação ele não deve fazer esse tipo de coisa é que assim ó vou explicar pra você as vezes o espírito usa uma pessoa que tá numa frequência x pra mostrar o sentimento dela mas por que se manifestou desse jeito nesse street box que vocês falam mas não se manifestou aqui por que o K2 ele se aproxima no momento que ele quer você tá entendendo? porque eu achava que se ele tivesse ali aqui também ia dar uma frequência não dá muita frequência mas ele tava dando uma joga? não tava dando uma joga tava na mão dela o K2 tava acionando lá né eu não tomo nenhuma dessa o trabalho da gente é muito sério jamais a gente ia brincar com uma história dessa isso é verdade nunca a gente ia fazer um tipo de coisa dessa até eu pedi a permissão pra ela que é uma das proprietárias que é o pai dela eu pedi a permissão pra tocar no nome dele agora eu pedi pro Rodrigo mudar tua frequência Rodrigo não deixa mais se abalar pra esse tipo de coisa porque daí ele vai ficar alimentando isso e vai voltando a chover não, eu quero continuar eu quero saber o que que o que que pode ter pode querer falar alguma coisa contar alguma coisa que a gente não sabe entendeu? aham assim gente eu não eu digo uma coisa pra vocês até pra você não cria assim essa expectativa muitas vezes assim ah que ele vai contar alguma coisa como eu falei a comunicação vem de lá não é daqui eu sei e eu não quero influenciar também ninguém aqui né a questão de religião não sei então então vamos lá recomeçar o negócio é forte é forte mesmo eu sinto um o negócio bem derrepia não a energia da casa mudou completamente quando a gente começou com o split box cara você sente isso no ar é realmente mesmo é verdade é eu queria saber se você porventura se alimentou da minha energia tira daqui tira daqui ele falou me tira daqui ele falou bem audível então repita você quer que nós tire você daqui você pode manifestar alguma coisa aqui você pode manifestar alguma coisa aqui você escutou o passo? escutou o passo? escutou o passo? gente vocês escutaram o passo? você escutou o passo né? escutei vamos você acha que nós andar um pouquinho só? junto com a caixa com o split box calma aqui é o lugar legal porque ó ali o lugar o K2 se manifestou bastante aqui ele falou dos livros falou dos livros cara ele falou dos livros você pode contar dentro de todos esses livros que estão aqui ou qual você mais gostava? eu vou colocar aqui o K2 você pode fazer o favor de chegar aqui próximo aos livros que você tanto gostava? tá vou baixar a luz um pouco não sei o que é meu sim os livros os livros são seus a gente não vai levar a luz embora só vira a caixinha um pouquinho mais pra mim aqui pra câmera aqui e aqui é o eu que trabalho com a parte de elétrica eu reparo que você tem olha o K2 gente e eu vejo que você tem mais eu vou apagar a luz nossa cara foi muito forte agora me arrepiou você também meu Deus peraí tá falando alguma coisa no livro nossa senhora olha o K2 tá nos livros cara tá muito perto aqui eu posso levar esses livros embora? segura segura eu vou levar esses livros nossa e aí e aí e aí você tem esses livros tem valor sentimental? não é não é e aí e aí eu e aí eu também entendi alguma coisa esses livros tem valor sentimental pra você? Não entendi Quer fazer uma coisa? Você lembra? É só comentar com vocês a questão assim, vocês estão percebendo que não tem nada no K2, eu dei na mão de vocês, vocês observaram, eu só senti a necessidade de colocar, ali porque é um local, digamos assim, é algo muito pessoal, entendeu como? Sim. Tanto que você vê, né? Aquela hora de uma frequência, não é mesmo? Exatamente. Olha, eu vou conversar com você agora. Beleza? Beleza. Escutou? Beleza. Eu não sei se você está se passando por alguma pessoa, mas isso aqui não te pertence mais. Isso aqui é matéria. Você está vendo que no teu mundo, isso aqui não adianta nada para você. Escutou? Não te dei. Não te dei. Não te dei. te dizendo alguma coisa no livro e não tirei os livros você você gostaria de dar esse livro a alguém? mas vai ficar empoeirado velho aqui dentro deixei deixei ele falou sim, deixei tá não não mas José vai jogar fora esses livros meu filho meu filho ele falou meu filho? falou ele falou bem legal José vai jogar fora esses livros não mexa nos livros meu filho José falou que vai jogar fora esse livro ele falou que vai jogar fora os livros José não quer os livros nem Carlinho você responde você fala os nomes ele responde automaticamente lá né? interessante você olha judia olha carlinho não quer ficar com o livro o que eu faço? deixa eu levar você É que é um laço muito grande, né, Sam? Sim. É, ela cuidou do pai até... Ficou com ele até os últimos dias. Vou dar pra Carlinhos os livros. Não! Mas eu não posso levar esse livro pra minha casa. Tá arrepiando, cara? Tá arrepiando. A manifestação é meu. Vou dar pra tia, então. Posso dar pra tia Fátima? 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 Não entendi. Egoísta. Egoísta. Isso? Caraca, egoísta. Por que egoísta? Você tá falando pra mim que eu sou egoísta, não sou? Você quer que divida os livros? Livro, eu falo. É só livro? Vou entregar pro Carlinhos, pode? Vou chamar Carlinhos pra vir buscar. Não entendi. Quem sabe? Ele que sabe. Ele falou quem sabe. Quem sabe? Quem sabe. Não entendi. Posso entregar pro Carlinhos? Posso entregar pro Carlinhos? Posso entregar pro Carlinhos? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Puxa o pé. Puxa o pé. Puxa o pé. Não vai fazer isso? Coisa feia. Puxa o pé. Puxa o pé. Puxa o pé. Gente, vamos fazer algum trabalho de encaminhamento? Vamos. Quem é o que é o encaminhamento? Quem é o encaminhamento? O que é isso? Já explicamos pra você. Puxa o pé. Pode desligar. A gente volta. Pelo que vocês viram aqui, o que vocês têm mesmo? Olha, a conversa foi bem franca, bem direta. Foi bem entendida, né? Sim. Eu não sei nem o que eu ia falar. Só não sei como não deu mais pico ali. Parou, né? Chama de Joca. E tem um Carlinhos, que é José Carlos, todo apelido. Então, tipo assim, desde infância, desde quando a gente nasceu, desde pequeno, a gente já tinha o apelido. E quando você abriu ali, ele falou, Júlia. Sabe? Daí até que fui pra ali, tipo assim, tipo assim, não aguentei, né? Porque eu entendi. Coisa que ele, né? Só que vocês sabiam. Só que a gente sabe. Foi do livro ali, que ele falou, meu filho. Não lembra que eu falei do meu irmão? Quando eu falei do meu irmão José, ele falou, meu filho. Que é meu irmão, tipo assim, que meu irmão que, tipo assim, quando ele ficou doente, foi meu irmão que correu com ele, sabe? Desde quando ele ficou doente. Desde quando ele ficou doente. Foi meu irmão que sempre correu com ele. Internou em um hospital. E desde a questão também do K2, você vê que não é uma coisa, né? Porque muita gente sabe, às vezes, não entende e condena. Fala, ah, mas tinha uma... eles estão manipulando isso. Não existe. Não é manipulado. Não é manipulado porque a gente sabe. A gente sente, né? Não é uma coisa. Você sabe que quando você sente, não é uma coisa manipulada. Você que é da família não precisa nem do aparelho. Você senta no coração. Sim. Exatamente. Eu sento no coração. Exatamente isso. A gente entrega na mão deles pra dizer que não tem como manipular. É um aparelho que não existe botão. É só um botão ligar e desligar. Não tem outra coisa, né? E ali, ó. Até que você viu. Agora que eu peguei ali, eu passei dali pra cá. O Roberto vem aqui onde ele tava. E aí, os livros, né? Você deixar o K2 de pé no livro, né? Nossa, cara. Ele se manifestou muito forte nos livros. Que vejo, se vejo o apego dele, ele podia estar pegado em toda casa, mas ele num simples livros. Uns livros, porque tem livro aí que... Era um cara que lia muito. Livro que... Eu tinha livro que pertenceu a minha avó, a mãe dele, e tinha livro que... A minha avó ganhou do padrinho dela, que é José... Até você viu ali o nome. Acho que você viu um livro ali com o nome José... José Angel. Aham. Era o padrinho da minha avó, José Angel Campinas. Então, foi um livro que ele ganhou da minha avó, né, irmão? Ele lia muito. Liar, lia bastante livro. Legal. Então, nessa questão de livro, sim. A gente até não herdou esse lado dele, assim, sabe? Porque ele lia muito livro demais. Na casa da minha mãe tem um monte de livro que ele deixou. Quando ele separou da minha mãe, ficou lá. Estão lá até hoje guardados os livros. Nossa, cara, que investigação legal que foi. Cara, foi. Porque foi uma coisa de família, sabe? É uma coisa que a gente nunca tinha feito ainda, tá? E... E... Pessoal, a gente atendeu alguma coisa parecida com isso com a... Com a casa do choro lá, que é o dono, né? Sentia a presença... Pessoas moravam lá, ouviam a questão da criança chorar. E a menininha dele ia brincar lá na casa. E ele pegava a menina conversando e a menina dizia que era uma criança que tava lá. Meu irmão fala que ele passava muito tempo aqui dentro. Até... Até a dona... Dona Maria lá falava que ele passava muito tempo aqui dentro. Porque ela sabia, né? Porque ela também tinha bastante contato com ele, né? Por ser inquilino, ela era amiga dele. Sim. E ela até falava... Meu, que você queria encontrar Jorginho e era só que você ia anunciar. Deixa eu falar. E... Desculpa cortar, mas... A hora... Na primeira vez que se pirou, daí eu vi um vulto... Um vulto preto. Passou bem rápido ali. Lá dentro. Aquela sábio, né? Passou a ouvir. Não entro lá que tá podendo lá. É o que eu vi era da podendo. Não entro lá então, né? Tá vendo? A sensação, né? Tô com uma fatia, né? Tô com uma fatia, né? Ei, Rodrigo, por que isso não capta... Nós? Oi? Esse aparelho não capta nós. Pode ver, não capta nós. É porque você não gera essa energia. Porque a nossa energia é outra. Nossa energia é outra. Nossa energia. É... É... Se você chegar... Olha, eu digo uma coisa assim pra você. Não para de ir no remédio. Se tivesse energia na casa... Poderia. Poderia. Mas olha, pra você captar uma energia... Você chega na... Nós precisamos fazer um teste. Você chega numa casa com energia... Você tem que chegar assim, ó... Na tomada. Uhum. Pra ele começar a acender. Tem assim. Então mesmo numa casa com energia... Ele não ia ter capacidade de... Pegar tão forte. E aqui nem energia tem. Né? É. Interessante. E em cima dos livros... Também não ia ter energia, né? Sim. O papel ia gerar qual tipo de energia. Olha o barulho ali pra trás. Escuta o barulho? Subiu, parece, né? Eu escutei um efeito... Tipo um barulho... Parece que tá de balança. Hã? Tem que passar alguma coisa aí, cara. Viu? Mas a hora... Foi muito interessante aquela parte. Até ele que tava aqui, ele escutou. A hora que a gente pediu uma manifestação... Andou aqui, né, cara? Sim. Foi bem... Bem audível. Os passos andando aqui. Foi bem audível. Eu acho que o Rodrigo... A investigação seria mais... Isso até porque a gente já tá extrapolando... A gente pode ficar à vontade. A gente pode ficar à vontade. Extrapolando uns minutos, né? Sim. A gente poderia encerrar e... Até se a gente quiser depois fazer alguma coisa assim. Pra nós foi uma coisa bem proveitosa? Bastante. Claro, foi. Foi uma experiência pra mim bem interessante, sabe? Aham. Realmente. Eu não sabia que era... Com certeza valeu tudo. Eu não queria entrar aqui por medo mesmo. Ele falou, mas não. Foi um caralho. Realmente eu senti uma... Uma coisa muito forte, cara. Falar com vocês aí. Tudo que tava falando ali. O que eu tava entendendo. Nossa. Fala. 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 Na mão dela, né? Na mão dela. Família, né, velho? A ferramenta aí. A ferramenta dela. Nossa, cara. Tem ferramenta aí. Eu não tinha percebido. Eu acho que ali, né? As tomadas. As placas. Os... Tomadas. O rádio. Só não vai mais pra frente. Não, tem caixa de energia e tem tudo aqui. Até que dá pra isso. Mas lá no frente não dá. Não é que pode, tá lá. Não é que pode, tá lá embaixo? Não. Pode que você ver a mão. O que tá saindo ali. Não dá pra lá. Pô, Rodrigo. Encerramos aqui. Se a gente quiser continuar alguma coisa em off é melhor. Se vocês querem gravar lá no outro terreno lá. Lá no outro também, né? Nossa, tem mais outro ainda. Tem. Tem esse mistro lá. A gente pode tentar alguma coisa mais. Viu? Só tem um probleminha. O nosso horário tá bem curto. Que horas são lá? Eu desculpa. Falta 12 para as duas. 12 para as duas? Temos que pegar a balsa ainda, né? Exatamente. A balsa é às 13 e meia, né? 13 e pouco. 13 e meia. A vontade é de ficar mais, né, Sandro? É, mas devido ao horário, tem balsa, né? A gente põe por um caminho assim, né, Sandro? É, até porque o rapaz da balsa falou assim, ó. Das três às cinco é só às vezes caso de urgência. Aí de repente a gente chega lá e diz, não, só vai ter balsa seis horas da manhã. E daí? Né? Mesmo quando vocês vieram, o mar não tava de ressaca porque hoje tava, né? Tava. Mas agora da noite quando a gente até retornou. Tá, mas agora tá bem pra baixo. É. Então gente, eu acho assim, a investigação foi proveitosa, teve comunicação. Spirit Box, mais uma vez, foi bem nítido. Foi show. É, K2 mostrando presença, né? É, tá aqui pessoas de família, nunca jamais vim mentir ou simular uma coisa dessa. É uma história real pra vocês. E a gente se sente honrado de poder participar disso, dessa história, né? E eu acho que, claro, a saudade fica, né? Mas, a gente tem que seguir a vida, tudo na vida passa. Não adianta, nós vamos passar também. Então a gente tem que... A única certeza é essa, né? É a única certeza, né? É. Então a gente agradece pelo contato hoje. Sim. Porque não é todo dia que acontece isso, não é todo momento. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é todo momento que vai ter uma comunicação assim, né? Porque o negócio vem de lá pra cá, não daqui pra lá. Mas então a gente agradece a família, a você também, sabe? A gente é muito agradecido por essa oportunidade. E a gente encerra o vídeo aqui, né? E, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente possa ir nos outros locais, né? Que ficaram... Sem ver, né? Sem ver, né? Retornaremos no futuro próximo, né? Sim. Então, galera, deixa o like, fortalece o canal. Tchau. 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 Tchau.